P-p-para de quatro, vai! Ninguém neurótico, porra! Para de quatro, vai! Tal do tal do tb... Das... De mel Hoje você... C-ca-tropa das chucabel Tal do tal do tb... Das... De mel Hoje você... C-ca-tropa das chucabel Tal do tal do tb... Das... De mel Hoje você... C-ca-tropa das chucabel É o vovoo que que tá mando... P-p-para de quatro, vai! É o treinamento do bumbum O Zé de Azeca churrada Tal do TBT Só lá, só lá, só do que o de sopa que tá de gluque na mão Só lá, só do que o de sopa que tá de gluque na mão Pepe, para de quatro, vai Tal do TBT Hoje você caca tropa das chucabel É o Vuk que tá mandando Pepe, para de quatro, vai Pepe, para de quatro, vai É o treinamento do bumbum O Zé de Azeca churrada Tal do TBT Só lá, só do que o de sopa que tá de gluque na mão Só lá, só do que o de sopa que tá de gluque na mão Só lá, só do que o de sopa que tá de gluque na mão Só lá, só do que o de sopa que tá de gluque na mão Esquece, esquece, quem tá no controle é o Jorginho Ei Jorginho Mano, é pra ela seu puto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau